O meu exame é um pouco forte, quase me cego. A saudade do colonizado é uma saudade de má fama, popular por homens de má reputação. Lá elas nascem, poucos importam onde ou como, morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço, onde os homens vivem uns sobre os outros. A saudade do colonizado é uma saudade com fome. Fome de pão, fome de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A saudade do colonizado é uma vila agachada. Franz Fan, Franz Fan, até que eu crioulo, escrevia bem? A saudade do colonizado, escrevia bem. A saudade do colonizado, escrevia bem. A saudade do colonizado, escrevia bem. Faltando do colonizado, escrevia bem. Eu sou um jornalista, seuianho counizado lá. O que está eu dizendo? Eu me Sim, sim, sim. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Help me! Help me! Virgen de la madrugada, dame claridade e tranquilidade. Lucero de la mañana, dame luz e dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridade e tranquilidade. Lucero de la mañana, dame luz e dame calma. Se eu realmente pudesse, eu nunca deixaria de ser criança. Ficaria pra sempre como aquela menina. Ficava em frente à praia sentindo a brisa do mar. Ouvindo o barulho das ondas batendo nas pedras. Las madras nunca devem morir. A ilha era o meu paraíso. Me vi agarrada a saia rodada de minha mãe. O ar, o ar não tinha peso. E mesmo diante dos ensinamentos pesados que saíam da boca da minha mãe, mesmo assim, o ar não tinha peso. Ela costumava dizer... Irie, 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 querida. As criolas são as mulas do mundo. O branco até onde eu sei, até onde eu senti. Manda em tudo, meu bem. Eles aí não deixam as troças de roupa e mandam a gente carregar. Mas com você não. O seu tempo vai ser diferente. Acho que eu sei exatamente o que ela queria dizer. Os olhos de minha mãe vêem Deus a todo tempo. As mães, quando morrem, alcançam as estrelas. Duerme, duerme, negrito. Que toma mata no campo, negrito. Duerme, duerme, movila. Duerme, duerme, movila. Que toma mata no campo, movila. Debo atraer muchas cosas para ti. Debo atraer cordonices para ti. Debo atraer carne de siedo para ti. Debo atraer muchas cosas para ti. E se o negro não se duela, venha de abril. Por que se? Le pones las batidas para ti. Debo atraer muchas cosas para ti. E se o negro não se duela, venha de abril. Por que se? Noоб emocional. Dentro do domingo. No alto do. No alto do. Por que se o negro não se duela, venha de a almeida. No alto do astrology. Debo atraer pra casa, nada como voltar pra nossa terra, na real a história não saiu como eu tinha traçado, eles me pegaram, ou melhor, eu mesmo me peguei, sabe quando você sem querer se ver, se enxerga num espelho de um banheiro qualquer, mas não se reconhece, primeiro pela aparência, depois pelo estado espiritual, pois bem, eu tava limpando o chão da estação de Stockwell, na zona sul de Londres, e por mais que eu fizesse o melhor, pra eles eu não passava de um crioulo, vindo das ilhas que queria roubar suas migalhas, pra eles nós somos vistos como ratos, e foi nesse dia que eu decidi voltar, senti muita vergonha, como voltar sem um diploma, como voltar sem as tão sonhadas esterlinas, como voltar sem ter vencido, bye bye Bob, you don't belong here, foi assim que a agente de imigração, disse quando viu meu visto vencido apenas por dois meses, com aquela ausência de piedade que só os britânicos possuem, bye bye Bob, you don't belong here, eu poderia ter dito tanta coisa, mas aí eu me calei, eu poderia ter dito que eu moro no país há seis anos legalmente, mas não, eu me calei, o meu primeiro trabalho em Liverpool foi num cinema pornô, um cinema pornô frequentado por distintos senhores ingleses, acima de qualquer suspeita, senhores ingleses em busca de jovens nigerianos, tá aí, a nossa velha geopolítica, e eu literalmente limpava a sujeira deles, mas ali diante deles a nossa história não vale nada, mas como disse Bob, não ganhe o mundo e venda sua alma, sabedoria é melhor que ouro e prata. ... 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 Mas aí você vê se dá, se não der, beleza. É que a gente tem aí aquele playback que estava mais alto. Ah, pode ser dele. A gente vai fazendo a base do tom. Não tem nada a ver. Ela não está. Ela não vai lá. Ela está para o lugar. Pode fazer um canto saindo, por favor? Pode estar nessa parte. Não, está certo. Ah, achei, achei. Achou? Está lá no vídeo. Já vi. Está lá no vídeo. A CIDADE NO BRASIL